A gente tomava o complexo de cadeias singulares e pegava o dual disso daqui, ou seja, o conjunto dos homomorfismos com valores em g, isso aqui a gente chamava, a gente chamou de cocadeias. Então, isso aqui é o complexo de cocadeias, a dual do bordo aqui vai gerar um co-bordo, e a gente viu que de ao quadrado é zero, então a gente pode considerar a homologia, que a gente chama nesse caso de co-homologia, porque esse co-bordo aumenta o grau. Então, a gente definiu a co-homologia como o núcleo sobre a imagem. E a gente viu o teorema dos coeficientes universais, que diz que essa co-homologia, uma das formas de você dizer, é que ela é isomorfa ao dual da homologia, mais um termo, ext, de hn-1, de x, g. Na aula passada eu escrevi como uma sequência exata curta, e a sequência exata curta é natural, mas como ela se cinde, a gente pode escrever também o termo do meio como uma soma direta do primeiro e do último. Só que a cisão não é natural, então esse isomorfismo aqui não é natural em geral, mas esse é um detalhe técnico-algébrico que eu acho que a maioria de vocês não vai precisar, mas é bom saber. Mas existe um isomorfismo. A gente viu que como um grupo abeliano, a co-homologia singular pode ser deduzida de operações algébricas, não muito triviais, mas que podem ser feitas através da homologia. Então, a princípio, você pode pensar, por que a co-homologia é interessante, se ela simplesmente pode ser deduzida da homologia? A gente vai ver hoje que existem estruturas mais fortes na co-homologia do que na homologia. Sim? Tá bom. Tá, mas antes de a gente falar na estrutura de produto da co-homologia, deixa eu só colocar alguns fatos aqui, vou deixar basicamente como exercício para vocês verificarem que quase tudo que a gente fez com homologia pode ser refeito com a co-homologia. Então, a gente tem homomorfismos induzidos. ou seja, se eu tenho um mapa de x para y, eu posso olhar, lembra que a gente tem um mapa f sustenido que leva as cadeias de x nas cadeias de y, e você vai ter um mapa dual. Então, a gente tem também, claro, o dual desse mapa, que vai das co-cadeias de y com valores em g para as co-cadeias de x com valores em g. E é trivial verificar que esse mapa é um mapa de cadeias. Isso aqui é um mapa de cadeias. Então, ele vai induzir um mapa, um homomorfismo na co-homologia, em que a gente costuma denotar com f e estrela em cima. Então, isso aqui é um mapa das co-homologias. E vou falar mais uma vez, sem escrever, que teoremas ou mapas de co-homologia são ditos naturais, se esses mapas, esses diagramas, comutam com esse mapa induzido por uma função contínua de um espaço topológico no outro. E como eu falei, aquele isomorfismo não é natural, em geral. Mas a sequência exata, curta, é. Então, isso aqui é trivial. Outra coisa que dá para a gente verificar é a invariância homotópica. Que é, se você pegar dois mapas que são homotópicos, então eles vão induzir o mesmo mapa em co-homologia. Então, se a gente considerar f e g que são homotópicos e que vão de x em y, então f estrela é igual a g estrela. E a demonstração aqui é basicamente um corolário do que a gente fez em homologia. Lembra que como é que a gente demonstrou essa invariância homotópica? A gente teve que usar, teve que construir um mapa, um operador prisma, que era uma homotopia de cadeias. Então, quando você pega tudo o que a gente fez e dualiza, você vai ter exatamente a demonstração disso daqui. Então, a invariação homotópica, se vocês quiserem, é um exercício fácil. Outro exercício é mostrar a excisão. Lembra como é que a gente fazia a excisão? Se você tiver, se você tem um par xA e você tem um subconjunto de A, tal que o bordo de Z está contido no interior de A. Aliás, antes disso, eu tenho que falar, deixa eu só falar sobre homologia relativa. Só para escrever, porque, de novo, é um exercício, não é difícil de ver, que dá para fazer isso da mesma forma. Então, a gente tem a homologia relativa. Se você tem A, um subconjunto de x, então a gente pode olhar, a gente pode definir a homologia relativa, de x relativa A, com valores em g. E o que é isso? Bom, é basicamente o que vocês imaginam. A gente tem os complexos Cn de A, Cn de x e Cn de x relativa A, que é simplesmente o quociente. Então, a gente pode dualizar essa sequência exata. Então, a gente vai ter o Cn em cima de xA. Isso aqui simplesmente é o dual. E, bom, a gente coloca o quociente em g. A gente tem, claro, os outros originais. Não é? E a gente tem as diferenciais induzidas. Tá? Então, a gente vai ter a homologia, em particular, a gente tem a homologia relativa, que é a homologia desse primeiro complexo. E a gente também tem a sequência exata longa, né? Porque esse complexo aqui é um complexo, essa sequência exata aqui é uma sequência exata curta que se cinde. Porque esses grupos abelianos são todos livres. Em particular, esse grupo abeliano aqui é livre. É isso que a gente precisa. Porque você está pegando as cadeias em x, concentrando pelas cadeias em A. Então, esse grupo aqui é um grupo livre. Logo, essa sequência exata se cinde. Então, quando você pega o dual, você continua com uma sequência exata. Lembra que quando você pega o dual, em geral, você perde a exatidão no primeiro termo, né? Que vira o último termo. Mas, quando a sequência se cinde, você continua com uma sequência exata curta. Tá? Então, esses três caras daqui, eles formam uma sequência exata curta de complexos. Então, isso quer dizer que eles induzem... Isso aqui, a gente vai ter uma sequência exata longa induzida. Onde os termos são, né? Hn de x, a gente agora muda de ordem. Hn de x, g. Hn de a, g. E outra coisa importante é que os mapas que conectam, eles vão aumentar o grau. Porque o cobordo aumenta o grau. Então, agora a gente vai ter hn mais 1 de x, a, g, etc. E aqui, a gente tem hn menos 1 de a, g. E, de novo, não é muito difícil de ver. Se vocês seguirem o diagrama, que esse mapa conectante aqui é exatamente o dual da fronteira. Então, esse mapa aqui é basicamente o mapa com fronteira. Bom, é melhor dizer assim, o dual da fronteira. Pra ficar mais explícito. Porque não é exatamente a co-fronteira em A, mas é quando você pega um cara daqui, uma cadeia em x relativo a A, ela é uma cadeia em x com a fronteira em A. Então, o seu bordo é uma cadeia em A. E é um exercício, né? Que o mapa conectante, nesse caso, é a fronteira. E, no caso de comologia, ele é o dual desse mapa. Então, isso aqui, de novo, a gente faz basicamente a mesma coisa, mas pra comologia. E, da mesma forma, a gente tem a sequência de mais viatórias. Bom, deixa eu escrever a incisão aqui que cabe, eu escrevo mais viatórias do lado de lá. A incisão, né, que é se eu tiver um subconjunto de A e eu tenho aquela necessidade, né, que Z barra está contida no interior de A. Então, eu posso remover o Z do X e do A e eu vou ter a mesma comologia relativa. Então, Hn de x A, com valores em G, é isomórfo Hn de x menos Z, A menos Z, com valores em G. Tá? E, bom, qual a demonstração disso? Lembrem da demonstração da incisão, né? A demonstração da incisão, a gente tinha que demonstrar aquele teorema da divisão baricêntrica, que dizia que, se você olhasse pra cadeias cuja imagem está contida, o complexo gerado por cadeias de imagens pequenas, digamos, cujas imagens estão contidas num aberto, onde você tem uma cobertura do espaço. Esse subgrupo da homologia, do complexo singular, quando você passava pra homologia, isso gerava um isomorfismo. Então, esse era o teorema técnico que a gente precisava pra provar a incisão, e mais viatórios também, na verdade. E, basicamente, você pega a inclusão do complexo filtrado, o complexo com aquela restrição dos conjuntos abertos, dentro do complexo singular, você dualiza esse mapa, aí você vai ter um mapa na direção contrária, e, se você pegar a homotopia de cadeias original com a identidade, quando você dualiza, você vai ter também uma homotopia de cadeias do complexo dual. Então, isso aqui é basicamente, esse é um exercício simples, você vê que, uma vez que você tem a homotopia de cadeias entre aquela inclusão e a identidade, você vai ter também uma homotopia de cadeias aqui, entre a projeção, que é o dual da inclusão, e a identidade. Então, de novo, isso aqui é um exercício, praticamente um exercício de notação, pra vocês entenderem o que está acontecendo, não tem nenhuma ideia muito grande. É só repetir, é só usar as técnicas pesadas que a gente usou pra homologia, e dualizar, e você vai ter a incisão, e, da mesma forma, mais viatórios. Então, mais viatórios, lembra, é muito parecido com a incisão, na verdade. A gente tem dois subconjuntos de X, tal que o interior dos dois forma uma cobertura, então, existe uma sequência exata, longa, onde eu tenho, no meio, eu tenho a homologia de A com valores em G, a homologia de B, a soma direta das duas, e agora, pra cá, eu tenho o HN de X, G, e, pra cá, eu tenho o HN de A, interseção com B. aí, aqui, você aumenta HN mais 1 de X, G, HN menos 1 de A, interseção B, G. Então, essa é a sequência de mais viatórios pra co-homologia. E, de novo, a demonstração é praticamente a mesma, né? A gente tem que, primeiro, você vê que tem uma sequência exata, curta, de complexos, onde você coloca a interseção, a soma direta dos dois complexos de cadeia, e você coloca o complexo de cadeia das cadeias geradas só pelo A e pelo B, né? que a gente escreveu, a gente usou a anotação CN de A mais B. Aí, você dualiza, essa sequência exata curta é sendível, aí você vai ter uma outra sequência exata curta, agora, nos duais, isso vai gerar uma sequência exata longa, e aí, no final, o último argumento que é aparecido com a decisão é você mostrar que a homologia de A mais B é isomorfa a homologia de X. Desculpa, a comologia de A mais B é isomorfa a comologia de X. É exatamente o mesmo argumento da decisão. Então, talvez seja até um bom exercício pra vocês, se vocês quiserem relembrar essas coisas, esses argumentos técnicos de homologia, refazer isso pra comologia. E, finalmente, outra coisa que é importante da gente falar é a comologia singular, a comologia simplicial e a comologia celular. Então, a comologia, vamos começar com a simplicial. Bom, a comologia simplicial é muito... Não tem nenhum mistério, né? Se você tem X, um delta complexo, ou seja, um complexo semisimplicial, a gente vai ter... Lembra que a gente tinha o complexo de cadeias de X, isso aqui era simplesmente o grupo abeliano gerado pelos simplexos. Então, isso aqui era o grupo abeliano livre gerado pelos N simplexos. A gente tinha uma diferencial que era definida... Bom, a gente fez isso na primeira aula. E agora a gente pode pegar o dual disso. Então, da mesma forma, você tem o dual. Agora só tem espaço pra botar o delta embaixo. Então, aqui é o dual. E a gente tem, claro, um co-bordo. Da mesma forma. E a gente vai ter uma comologia simplicial. E, de novo, dá pra mostrar que essa comologia simplicial, usando o mesmo argumento que a gente mais ou menos fez pra homologia, que isso daqui é isomórfico. A homologia, a comologia singular. Então, isso aqui também eu vou deixar como um exercício. Tá? De novo, não tem nenhum mistério. Exatamente o que você imagina. E a vantagem da comologia simplicial é que a gente pode calcular. A comologia simplicial é muito mais concreta, é muito mais fácil de calcular. Você pega uma variedade interessante, você pega uma triangulação dela e você consegue calcular as coisas. A gente vai fazer isso daqui a pouco, no caso do toro. E a outra coisa é a comologia, finalmente a comologia celular, que é uma extensão, digamos, da comologia simplicial. A gente começa com o complexo CW. Isso quer dizer, lembra que o x pode ser escrito como uma união dos k esqueletos, onde o k esqueleto é obtido do k menos 1 esqueleto, onde você adjunta células de dimensão k. Você pega a união com um disco de dimensão k e você cola através de um mapa que vai da fronteira do disco para o esqueleto de dimensão k menos 1. Então, isso é um complexo CK. É uma extensão da ideia de um delta complexo. E como a gente define a comologia celular? Basicamente da mesma forma que a homologia celular. Primeiro você mostra que o hn de xk, xk menos 1. Bom, eu vou deixar os valores, o g implícito. Só para não ficar escrevendo o g toda hora. Então, primeiro você mostra que esse grupo daqui, isso aqui é isomorfo a g, se k é igual a n, e 0 se k é diferente de n. A gente pode mostrar isso aqui, por exemplo, usando o teorema dos coeficientes universais. A gente sabe que a homologia disso daqui é exatamente isso. E a comologia vai ser isso daqui, né? Ou, aliás, talvez seja mais fácil falar aqui a homologia singular com valores em z é z se k é igual a n, 0 se não. E aí você, usando o teorema dos coeficientes universais, você consegue concluir essa igualdade daqui. Então, o interessante é a gente definir o complexo celular de x como sendo exatamente essa homologia de xn, xn menos 1. e que, de novo, vai ser exatamente g gerado pelas células, pelas k células. Então, é... Você vai ter... Vai ser o grupo abeliano livre gerado dessa forma. Não, desculpa. É g... É uma potência de g para cada célula. Desculpa, é isso que eu quis escrever. É o somatório de g sobre as k células. Então, você tem uma cópia de g para cada célula daquela dimensão. Então, isso aqui é o somatório de g sobre as n células. E aí, agora, a gente quer definir uma cor diferencial que vai disso para o complexo cn mais 1. E vai ser muito parecido, né? A ideia... Lembra qual era a ideia? A gente pega esse cara daqui e agora... O que a gente pode fazer com ele? A gente pode, primeiro... O que vocês acham? A gente quer chegar... No h n mais 1 de x n mais 1 de x l. A gente pode usar uma ideia parecida, né? Aham. Sim, exatamente. Então, qual o primeiro mapa? Ele vai aonde? Vai ter um cara no meio, né? Seria o grupo... O alvo da... Ah, tá. Não, não tem que ser um trabalho. É. O alvo do coletor... Não, primeiro... Acho que primeiro você leva isso aqui no h n. A gente tem que lembrar que a ordem agora mudou, né? Então, primeiro a gente leva isso aqui no h n de x n. Esse aqui é o mapa da sequência exata do par x n e x n menos 1. Não é? E depois a gente usa o homomorfismo conector. Certo? É basicamente o dual do que a gente fez no caso da homologia celular. Então, isso daqui é a diferencial, o co-bordo, né? Se vocês quiserem chamar disso. Esse daqui vai ser o del. E não é difícil de ver, fazendo um diagrama muito parecido com o que a gente fez, que esse del é quadrado igual a zero. Então, a gente vai ter uma comologia também, né? Então, isso aqui vai gerar a comologia celular. Aliás, eu acho que eu chamei de Cw. Então, deixa eu ser consistente. Cw de x. Tá? E um argumento, de novo, praticamente igual, você vê que essa comologia celular, ela é isomorfa à comologia singular. Então, de novo, vou deixar como exercício. Estou deixando tudo isso como exercício porque não tem nenhuma ideia nova. É só vocês seguirem o diagrama e fazerem. Talvez é mais fácil vocês fazerem por conta própria. E a última coisa que eu quero dizer é que a gente viu, né? Que essa comologia, esse grupo e esse grupo, eles são os duais dos grupos equivalentes em homologia, pelo teorema dos coeficientes universais. E um outro exercício é ver que esse mapa daqui, esse cobordo é o dual do mapa da homologia celular. Então, o exercício é que del é o dual da diferencial de cncw. Isso não é completamente trivial, mas é uma coisa que tem que ser verificada. A gente verificou, né? Quando a gente estava falando de homologia, eu acho que a gente falou de homologia celular com valores num outro grupo. A gente verificou que quando você pega o tensor, quando você olha para a homologia celular com valores num grupo, que o mapa, o bordo que você obtém é o que você tinha antes tensorizado com z. Isso foi importante, por exemplo, na hora de calcular a homologia com valores em z2, usando a homologia celular. E aqui você tem que fazer, basicamente, é uma coisa parecida, mas com home com home em vez do tensor. Mas tudo dá certo, não tem problema, justamente por causa dessa propriedade daqui, que você, essa, a principal com homologia, ou homologia, ela é quase sempre zero menos em um grau. Então, ter alguns coeficientes universais é muito fácil. Basicamente, fala que você só tem que dualizar. Então, isso aqui também vai ser um outro exercício. Tu tem muitos exercícios aqui, mas é só para vocês, eu acho que é melhor vocês fazerem mesmo. Alguma pergunta sobre isso? Tá, então até aqui, vocês podem, de novo, se perguntar por que a gente está falando de comologia se é tudo igual para a homologia. Não parece que não tem nada diferente. E a primeira diferença, a primeira vantagem da comologia vem com um produto que a gente consegue definir em comologia e que não dá para definir em homologia, que é o produto cup. E eu não conheço tradução desse nome em português. Então, vou chamar de produto cup. até na Wikipédia em francês, eles chamam de cup produit. Então, os franceses gostam de traduzir. Então, eu vou me contentar em não traduzir. então é o produto cup. O cup, ele é um símbolo assim, que parece um copo ou parece um sorriso. E o que é o produto cup? É o seguinte, primeiro a gente vai assumir que o grupo, ele é um anel. Então, agora o grupo onde os coeficientes tomam o valor é um anel. E em geral, os grupos que a gente está mais interessado são Z, Zn, Q, R e às vezes C. Mas de R para C é só basicamente tensorizar com C, não tem nenhuma estrutura algébrica nova. Aliás, de Q para R também é só tensorizar com R. Então, na verdade, os grupos principais são esses, Z, Zn, e Q. E eles são claramente anéis. E a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar uma cadeia, uma cocadeia de grau K e uma cocadeia de grau L. A gente vai definir o produto cup de Φ com Ψ. Então, a gente vai definir o produto de Φ com Ψ e isso daqui vai ser uma cocadeia de dimensão K mais L. Desculpa, é no mesmo espaço. Tá. Bom, a gente pode fazer uma coisa bem trivial, que é a seguinte, como é que a gente define uma cocadeia? A gente tem que definir o que acontece com os geradores, onde vão os geradores. então vamos pegar um simplexo singular, então seja sigma um simplexo singular, e a gente tem que definir Φ cup Ψ avaliado em sigma. Então, a ideia é muito simples, não é uma coisa extremamente canônica, mas é uma ideia simples, que é bom, sigma, eu tenho K mais L mais 1 vértices, então eu avalio Φ até o vértice de índice K, e depois eu avalio Ψ do K até o L. Então eu vou fazer o seguinte, eu faço Φ de sigma restrito a V0 até VK, e depois eu multiplico por Ψ de sigma restrito a VK até VK mais L. Eu repito o VK, é uma coisa interessante, mas não é extremamente canônico, mas a gente vai ver que é isso que dá certo. Então, a primeira proposição é o que acontece quando eu pego o bordo. Então, se Φ, a proposição é que o bordo de, o co-bordo, o co-bordo de Φ é K, Ψ, é igual ao co-bordo de Φ, K, Ψ, mais menos 1 elevado a K, Φ, K, co-bordo de Ψ. Eu vou botar sem parênteses para melhorar a notação. Tá? E aqui eu vou fazer um comentário que eu vou voltar nesse comentário mais pra frente, que é que um dos teoremas que talvez vocês até tenham visto no curso de análise em variedades é que a comologia singular com valores em R, os números reais, é a isomorfa com a comologia de Derham. E a comologia de Derham, vocês sabem, é que tem um produto que é o produto wedge, é o produto exterior. e ele tem exatamente essa propriedade também para formas diferenciais, onde você substitui o delta pelo diferencial pela derivada exterior. E, na verdade, a gente vai ver daqui a algumas aulas que sob o isomorfismo de Derham, o cup product, o produto cup corresponde ao produto exterior de formas diferenciais. Só que ele é mais geral, porque agora a comologia de Derham é só com valores em R. E aqui a gente pode falar de comologia singular com valores em Z, em Zn, em Q, em muitos mais anéis. Então, aqui a gente tem muito mais estrutura, em geral, do que só o produto exterior para formas diferenciais. E sem falar que isso aqui pode ser feito para qualquer espaço topológico. Então, vamos demonstrar essa proposição. A demonstração não tem nada de mais, é só uma conta, na verdade. Então, vamos ver vamos pegar uma sigma que é um gerador e vamos calcular o co-bordo desse produto cup. Então, a gente pega uma sigma que é uma K mais L mais 1 um K mais L mais 1 complexo singular e vamos aplicar vamos ver o que é a diferencial o co-bordo do cup aplicado a sigma. Então, isso aqui por definição vai ser esse exercício isso aqui é um exercício basicamente mas como eu já passei tantos exercícios eu vou fazer esse exercício aqui porque pelo menos esse aqui não é igual a alguma coisa em homologia é um pouquinho diferente. Então, isso aqui é um cup é um produto cup é avaliado no bordo de sigma Então, isso aqui vai ser somatório de menos 1 elevado a i de i igual a 0 até K mais L mais 1 de Φ é K Ψ de sigma restrito a V0 VI chapéu VK mais L mais 1 Eu já usei aqui eu passei isso aqui para fora isso é óbvio porque esse cara aqui é uma cocadeira Então, agora a gente vai aplicar esse cara aqui Agora, para a gente aplicar isso bonitinho vê que tem dois casos tem um caso em que i é menor ou igual a K e tem um caso em que i é maior ou igual a K mais 1 Porque se eu parar no K acontece uma coisa ou eu vou estar comendo nessa parte se eu parar se eu passar do K mais 1 eu vou estar comendo nessa parte Então, isso aqui eu posso escrever como uma soma de dois termos O primeiro termo é eu vou até K quando eu vou até K o que que acontece? Eu tenho que pegar os K primeiros as K primeiras pessoas para avaliar o FI quando eu vou até K isso quer dizer que quando eu como quando eu estou comendo alguém entre 0 e K quer dizer que os K primeiros termos vão de V0 até VK mais 1 Então, nessa primeira soma eu vou ter FI de SIGMA restrito a V0 V I chapéu VK mais 1 vezes SI de SIGMA de VK mais 1 até VK mais L mais 1 E na segunda parte da soma eu vou de K mais 1 até N aí faltou o sinal menos 1 elevado a I menos 1 elevado a I e eu somo até K mais L mais 1 Agora, né quando I é maior ou igual que K mais 1 então os K primeiros ou os elementos que vão de 0 até K eles vão parar no VK Então, aqui eu vou ter o FI de SIGMA que vai de V0 até VK e depois vezes SI de SIGMA que vai de VK eu não tenho VI eu vou até o VK mais L mais 1 Então, isso aqui é um exercício de índice, basicamente mas agora a gente está quase lá o que a gente gostaria de dizer é que, bom primeiro eu quero pegar essa soma aqui botar para dentro do FI e agora eu quero pegar essa soma daqui e botar para dentro do PSI a gente pode fazer isso agora repara só um detalhe que a gente tem quase a fronteira do SIGMA restrito a V0 até VK mais 1 mas a gente não tem na verdade porque está faltando um termo repara que esse cara aqui não é FI do bordo de SIGMA restrito a V0 a VK mais 1 ele é quase isso mas não é porque está faltando justamente o termo onde você omite o VK mais 1 então está faltando o seguinte termo menos 1 elevado a K mais 1 vezes FI de SIGMA restrito a V0 até VK vezes PSI de SIGMA restrito a VK mais 1 até VK mais L mais 1 está faltando esse termo mas no outro aqui também está faltando um termo porque aqui eu começo a comer a partir do VK mais 1 então está faltando esse termo daqui então posso somar e subtrair esse cara daqui então posso subtrair que é a mesma coisa que somar menos 1 elevado a K de FI de SIGMA de V0 até VK vezes PSI de SIGMA de VK mais 1 até VK mais L mais 1 que é exatamente pensar que agora eu estou removendo o VK e eu tenho um sinal de menos 1 elevado a K então quando eu jogo esses caras aqui para dentro aí repara que agora de fato eu vou ter eu vou ter o que eu vou ter FI de SIGMA restrito a V0 até VK mais 1 o bordo disso vezes SI de SIGMA restrito a V0 não VK mais 1 até VK mais L mais 1 e mais agora repara que eu tenho eu estou fazendo essa soma de menos 1 elevado a I começando de menos 1 elevado a K até K mais L mais 1 então eu posso escrever mais menos 1 elevado a K posso colocar o menos 1 elevado a K em evidência e aí eu tenho FI de SIGMA de V0 até VK vezes SI do bordo de SIGMA de VK até VK mais L mais 1 ou seja isso aqui é exatamente é bom é o bordo de FI avaliado em SIGMA não estou escrevendo muito eu acho que aqui talvez já dê para entender para ver até o final mas eu vou escrever já que estou escrevendo é o co-bordo de FI avaliado em SIGMA que vai de V0 até VK mais 1 vezes SI de SIGMA de VK mais 1 até VK mais L mais 1 faltou fechar aqui mais menos 1 elevado a K FI de SIGMA de V0 até VK vezes o co-bordo de SI avaliado em SIGMA de VK até VK mais L mais 1 então o que vocês estão vendo aqui na primeira linha você tem exatamente o produto CAP do co-bordo de FI com SI avaliado em SIGMA e aqui você tem o produto CAP de FI com o co-bordo de SI e eles se quebram de formas diferentes porque os índices são diferentes mas a gente vê que isso aqui dá o co-bordo de FI com o co-bordo de FI CAP com PSI mais menos 1 elevado a K FI CAP com o co-bordo de PSI isso tudo avaliado em SIGMA então é uma quantia chata mas não tem nada não tem nada de mais é um exercício de índice basicamente tá? é então qual a conclusão? uma das conclusões disso bom a gente tem essa regra do produto essa regra de Leibniz basicamente para para o co-bordo isso basicamente é o que a gente precisa para dizer que o o o o o produto ele induz um produto em co-bordo em co-bordo então se você tem é FI e PSI tal que o co-bordo de FI é zero e o co-bordo de PSI é zero então pela proposição o co-bordo de FI é cup PSI é zero também então você pode definir o cup que vai da classe de comologia na classe de comologia na classe de comologia desse cara por definição isso para mostrar que está bem definido você tem que ver que se um deles for exato então esse cup é exato então vamos supor por exemplo que esse cara é exato ou em outras palavras a gente pode fazer o seguinte a gente pode escrever FI mais o o co-bordo de um FITIL cup com PSI mais um co-bordo de PSI então isso aqui vai dar o cup original a gente vai ter a co-fronteira de FITIL cup com o PSI mais o FI cup com o co-bordo de de PSI mais o co-bordo do do FITIL com o co-bordo do PSI e por que que isso aqui vai ser igual ao primeiro em homologia porque bom agora vou para o outro lado do quadro a gente pode escrever que aquilo ali vai dar vamos ver se eu não faço um outro não cometa o E FI cup com PSI mais o primeiro termo vai ser o co-bordo de FITIL cup com PSI mais ou menos FITIL cup com o co-bordo de PSI mas a gente está assumindo que o FI e o PSI são fechados então esse cara aqui é zero agora o terceiro termo é o FI cup com o co-bordo de PSI então aquilo ali vai dar mais ou menos o co-bordo de FI cup com PSI TIL mais ou menos o co-bordo de FI cup com PSI TIL e de novo esse termo aqui é zero porque a gente está assumindo que o FI é fechado e finalmente o último termo a gente vai ter mais ou menos agora você pode escolher qual dos dois fazer vamos botar mais o co-bordo de FI TIL cup com o co-bordo de PSI TIL mais ou menos o FI TIL cup com o co-bordo do co-bordo não do PSI do PSI TIL e esse aqui é zero porque eu estou pegando o co-bordo ao quadrado então pronto a conclusão é que eu vou ter um cara original mas alguma coisa exata então a classe de homologia a classe de co-homologia é a mesma então a conclusão é que o cup está bem definido em co-homologia e uma coisa que alguma pergunta sobre isso então a gente tem um produto em co-homologia e é fácil ver que o cup ele é associativo e distributivo isso aqui essas duas propriedades seguem claramente da definição então como ele é associativo e distributivo o que ele faz? ele dá uma estrutura de anel ao grupo de homologia então se a gente pensar na homologia total que é a soma direta de todas as homologias o cup product o produto cup define uma estrutura de anel nesse cara então esse isso daqui é um anel com produto cup então isso é muito interessante porque você vê que o grupo de co-homologia além de ser um grupo abeliano ele tem essa estrutura de anel então a gente está vendo que isso é um variante mais forte do que a homologia por quê? porque é possível que tenham dois espaços topológicos que tenham a mesma homologia singular com qualquer grupo abeliano que tenham a mesma comologia singular como o grupo abeliano mas que a estrutura de anel da comologia singular seja diferente a gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco e o último comentário antes da pausa é que se o R tiver unidade se o R tem unidade 1 então o anel de comologia também tem unidade isso é porque se o R é um anel unitário não, é unitário que fala quando tem unidade unital sei lá se o R é um anel com unidade então a gente pode definir uma cocadeia 1 que faz o seguinte simplesmente ela manda todos os pontos no 1 então ela é a cocadeia que manda qualquer ponto no 1 é óbvio pela definição que o cobordo dela é zero então ela define uma classe de comologia de ordem de dimensão zero e de novo é claro pela definição que é o phi cop com 1 é igual ao phi então o anel de comologia tem unidade bom agora está uma hora boa para fazer a pausa a gente volta daqui a 5 minutos vamos lá então a gente acabou de ver que o grupo de comologia é um anel com o produto dado por esse produto cup quando o o grupo de coeficientes é um anel agora em geral como é que a gente calcula esse produto cup vai depender um pouco do caso mas eu vou falar para vocês a ideia geral para vocês terem na cabeça e depois a gente vai provar isso mas por enquanto só para vocês terem na cabeça para ninguém esquecer que talvez uma das coisas mais importantes que é através da dualidade de ponta re a gente pode entender o produto cup como uma interseção então deixa eu escrever isso aqui para já ficar bem fixo que é lembra que eu falei na aula passada que a comologia bom vamos fazer com coeficientes em z que a comologia singular ela é se x é uma variedade que é o caso que talvez interesse mais a maioria de nós se x é uma variedade fechada e orientada então a comologia é e de dimensão n então a comologia ela é isomorfa a homologia singular agora com dimensão n menos k e a comologia l vai ser isomorfa a comologia singular singular e um fato que a gente vai ver é que esse produto cup que vai de hk hl em h k mais l de xz através desse isomorfismo ele corresponde ao produto de interseção em homologia que é o que? eu pego uma classe de homologia n menos k uma classe de homologia n menos l e levo numa classe de homologia n menos k mais l isso simplesmente é a seguinte coisa se você pegar uma classe de homologia que é representada por uma subvariedade digamos que eu tenho uma subvariedade m e aqui eu tenho uma subvariedade n o produto de interseção ele faz o seguinte ele pega a interseção das variedades e pega a sua classe de homologia para isso aqui está bem definido você precisa que bom que essas variedades intersectam transversalmente mas se você pegar representantes das classes de homologia que são subvariedades mergulhadas e que se intersectam transversalmente então você tem um produto na homologia que é dado exatamente dessa forma e uma das coisas que a gente vai ver é que através da dualidade com o carrer o produto cup corresponde exatamente a esse produto de interseção que é uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena lembrar enfatizar estou falando uma vez não vou provar agora vou provar mais para frente mas para vocês realmente internalizarem isso sim você pode pensar na classe de homologia como normalmente existem algumas aberrações mas em geral toda classe de homologia pode ser representada por uma subvariedade fechada mergulhada em que nem toda classe de homologia pode ser representada por uma subvariedade mas em muitos casos pode então nos casos em que pode você tem o produto o produto de interseção é definido dessa forma quando não pode é mais complicado e inclusive uma definição que você pode que vocês podem ver em alguns livros do produto de interseção de homologia é você ir para a homologia fazer o cup e depois voltar para a homologia mas o teorema é que quando as coisas são bonitas quando a classe de homologia é representada por uma subvariedade fechada que é a maioria dos casos interessantes pelo menos para quem não está estudando os casos mais exóticos o produto de interseção é exatamente a interseção por isso que chama o produto de interseção mas é verdade que isso não não é em todos os casos mas por enquanto não é um teorema eu estou fazendo um comentário então eu posso deixar a coisa meio vaga agora vamos calcular um exemplo do produto cup que é um exemplo vamos calcular o exemplo do toro e na lista de exercícios vai ter alguns outros exemplos que vocês calcularem mas eu vou fazer um só para dar um gostinho para a gente antes da gente provar um outro teorema um pouco técnico que é a comutatividade ou não do produto cup então antes disso vamos fazer um exemplo simples que é o exemplo do toro então vamos usar comologia simplicial bom eu falei que a gente pode definir comologia simplicial da mesma forma pegando o dual do grupo de comologia pegando o dual do complexo simplicial você tem um complexo o co-complexo simplicial e tem a homologia e não é difícil de ver que você pode definir o mesmo produto cup na comologia simplicial é basicamente a mesma coisa e também de novo não é muito difícil de ver que o cup product ele vai ele vai comutar com os isomorfismos então vou fazer a conta aqui do cup do produto cup na comologia simplicial e isso vai ser basicamente a mesma coisa na comologia singular tá então vamos ver aqui a comologia simplicial o que que ela é vou fazer com cuidado esse exemplo pra gente e depois a gente vai fazer as coisas um pouco mais rápido mas vamos começar com esse exemplo com cuidado a gente tem uma estrutura de delta complexo no toro dada dessa forma aqui eu tenho A A B B e C eu tenho A e B essas duas faces esses dois simplexos então o C0 ele é gerado tem um ponto só que é um zero simplex que é o mesmo ponto o C1 ele é gerado por A B e C e o C2 ele é gerado por A e B lembra que a gente fez essa conta já quando a gente falou de homologia simplicial há um tempo que que é bom a fronteira do A é A mais B menos C a fronteira do B é C menos A menos B então a gente viu que a homologia ela é bom H0 é simplesmente gerada pelo ponto H1 porque a diferencial de todos os A, B e C são zero H1 é gerada por A, B e C só que tem uma relação que é a relação de que A mais B menos C é igual a zero então isso aqui é isomorfo A Z gerado por A e B sem relações e o H2 ele é Z de A mais B agora a gente pode dualizar esse complexo e calcular com a homologia então dualizando a gente vai ter bom C0 ele vai ser Z de alguém é o que eu chamei Z de 1 exatamente o dual do ponto é a função constante igual a 1 no ponto a gente pode pegar uma base dual para esses dois grupos abelianos então eu vou escrever assim Z de alfa beta e gama e eu vou escrever bom um outro alfabeto que não seja o alfabeto grego as maiúsculas no alfabeto grego são iguais para alfa e para beta então eu vou usar sei lá o fractal e como eu não tenho muito talento com caligrafia eu vou usar fractal minúsculo tá então eu tenho C2 assim então esses caras aqui alfa e beta gama é uma base dual de A, B, C e A e B é uma base dual de A e B dual significa que avaliado no cara correspondente é 1 e avaliado nos outros é 0 então agora vamos calcular o codiferencial o codiferencial de 1 é 0 isso é fácil de ver o codiferencial de alfa como é que a gente calcula isso o codiferencial de alfa o que você faz é você avalia ele em A e você avalia ele em B e o coeficiente que você obtiver para A e para B vai ser o coeficiente do A fractal e do B fractal então quando você avalia isso aqui no A isso aqui vai te dar A alfa do bordo do A então alfa do bordo do A vai ser igual a 1 e é o codiferencial de A no B vai ser igual a menos 1 isso significa que o codiferencial do A é é o frac A menos o frac B certo? isso aqui é um mouse brilinear simples e a mesma coisa com o bordo o bordo o co-bordo do B não, desculpa co-bordo de alfa agora sim são muitos alfabetos para a gente se confundir e está claro isso? não é? o frac A e o frac B é a base dual é a base dual de A e B então você avalia no A e avalia no B dá 1 e menos 1 então você tem o coeficiente 1 e coeficiente menos 1 então o co-bordo do beta pela mesma razão você faz o beta do A vai dar mais 1 e o beta do B vai dar menos 1 então isso aqui também vai ser a mesma coisa A menos B e o co-bordo do gama vai ser igual não é difícil ver que você tem um sinal oposto então você vai ter B menos A tá? então para ter uma coisa exata para ter uma coisa fechada você tem duas formas a menos de combinações delas que é você tomar o alfa mais gama e o beta mais gama então a gente vê que a comologia ela é gerada é o grupo abeliano livre gerado por alfa mais gama e beta mais gama é isomorfo é isso certo? você tem também claro o alfa menos beta mas o alfa menos beta é é uma combinação desses dois tá? e o H2 ele é gerado bom o C2 não tem mais não tem mais co-bordo porque o co-bordo ele vai ser zero só que você vai ter que pegar o A o frac A o frac B e cossentar por A menos B então o H2 ele é simplesmente gerado por A ou por B mas na verdade o único cup interessante é o cup de H1 H1 que vai para H2 todos os outros são triviais por questões de dimensão o H0 ele é gerado pela identidade e todos os outros produtos não são interessantes então o único cup interessante não trivial é o que vai de H1 vezes H1 para H2 então é exatamente o produto desses caras então eu posso pegar nos geradores a pergunta é o que é esse gerador com ele o que é esse gerador com esse o que é esse com esse o que é esse com esse então são quatro produtos que eu tenho que calcular então o que é alfa mais gama primeiro vamos fazer o alfa mais gama com o alfa mais gama bom isso daqui vai me dar alguma coisa em H2 e como é que eu sei o que ele é é só eu calcular é só calcular o homomorfismo no gerador do H2 embaixo então eu tenho que calcular isso daqui no gerador do H2 embaixo que é A mais B a gente sabe né que por exemplo teremos os coeficientes universais que as homologias são simplesmente o dual então eu posso simplesmente calcular eu sei que a homologia o H2 é gerado por um cara então eu posso simplesmente calcular esse cup aplicado a um cara desse então eu vou aplicar ele no A mais B então vamos aplicar primeiro no A e depois no B então eu tenho alfa mais gama cup com alfa mais gama aplicado ao A bom, o A ele é esse simplexo daqui primeiro ponto segundo ponto terceiro ponto então eu tenho que aplicar o primeiro o primeiro a primeira cocadeia nesse cara e a segunda cocadeia nesse cara repara que eu não aplico nada nesse cara é uma coisa não é extremamente simétrico né o produto o produto K então eu faço esse cara no A e esse cara no B o primeiro cara no A e o segundo cara no B então eu vou ter alfa mais gama no A vezes alfa mais gama não, desculpa alfa mais gama no A e alfa mais gama no B e depois é isso daqui o alfa mais gama no A no A vai dar 1 e o alfa mais gama no B vai dar 0 então isso aqui dá 0 certo? porque o alfa beta gama é a base dual de A B e da mesma forma quando eu faço isso aqui eu avalio no B eu tenho primeiro o C depois o menos A não, desculpa não, tem que tomar cuidado o negócio é é um pouquinho mais complicado porque o meu gerador aqui eu estou me confundindo um pouco porque o gerador aqui que eu escolhi para a comologia é o A puro é o frac A puro então na verdade eu tenho que avaliar só no A eu não tenho que avaliar no A mais B isso aqui é uma coisa importante aqui da álgebra linear mas que como eu estou escolhendo o gerador A para eu saber qual é o coeficiente no A eu tenho que avaliar só no A não é no A mais B então assim se eu escolhesse o B eu avaliaria no B mas o fato de que frac A menos frac B é zero em comologia vai me dizer que esses dois são iguais então desculpa esse é é um detalhe aqui mas a questão é que isso aqui vai dar zero fala uma coisa que eu fiquei na dúvida na hora que você avaliou o A sim você foi em você deu uma ordem você considerou A, B mas em que momento a gente está vendo essa ordem por que o B já não poderia ter sido eu sei que todos são P na realidade mas por que não poderia ter sido P e menos C é poderia mas é é uma pergunta bem sutil essa na verdade você tem que fazer algumas escolhas quando quando eu coloco A e B dessa forma você não eu não estou definindo exatamente qual é o simplex porque quando você fala no complexo simplicial você tem um 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 mapa do simplex aqui então você tem que escolher os vértices então só dizer que essa região daqui é o A não está definindo ainda o complexo simplicial então para definir o complexo simplicial você tem que realmente dizer que esse cara daqui é o simplex que começa cujos vértices são esse ponto esse ponto e esse ponto e a mesma coisa para o B eu estou definindo o complexo que pega que o B é esse ponto esse ponto esse ponto se você mudar isso você vai mudar essas diferenciais um pouquinho então você tem que tomar bastante cuidado com essa coisa tá bom então vamos vamos continuar então a gente calculou o primeiro que é o alfa mais gama com o alfa mais gama está dando zero agora vamos calcular o alfa mais gama com o beta mais gama de A e isso daqui vai dar vai ser alfa mais gama de A vezes beta mais gama de B isso aqui vai dar 1 na verdade para ficar uma coisa melhor as vezes o ideal seria talvez a gente realmente escrever essa homologia dessa forma para não gerar tanta confusão é bom e eu não vou terminar essa conta porque tem alguns detalhes técnicos que eu não quero entrar agora no mérito se vocês quiserem terminar terminem que é que agora quando você fizer o beta mais gama cup com alfa mais gama isso aqui vai ser vai dar menos 1 vai dar menos o que você obteve ali depois a gente pode tentar fazer isso aqui junto no final da aula e se você fizer o beta mais gama com ele mesmo isso aqui dá zero uma das coisas que a gente vê que talvez é a mais importante é que a gente trocando a ordem desses caras você tem um sinal de menos isso daqui é a próxima proposição então no final da aula se der tempo a gente termina termina essa conta mas tem alguns detalhes técnicos que eu não quero me preocupar com eles no momento mas bom a proposição é a seguinte se alfa é uma classe de homologia primeira coisa eu vou assumir que r é um anel comutativo se r é um anel comutativo então e alfa é uma classe de homologia de comologia e beta é uma classe de comologia em L então existe uma relação de comutatividade que não é simplesmente uma comutatividade mas é uma comutatividade graduada significa que alfa é cup com beta é beta cup com alfa e tem um sinal de menos 1 elevado a K vezes L que é exatamente a fórmula que a gente tem para para derivadas para o produto exterior agora repara o seguinte isso vale para a comologia isso não vale para as formas em si para as formas não para as cocadeias e é óbvio que não vale para as cocadeias porque se você trocar a ordem quando você pega o cup o produto cup nas cocadeias no nível das cocadeias é uma coisa bem não bem não canônica você pega os primeiros K vértices de um e os últimos vértices do outro então não é uma coisa não é uma coisa canônica se você trocar a ordem você vai trocar isso completamente mas no nível das cadeias no nível da comologia isso dá isso a gente tem uma igualdade com o sinal tá então vamos vamos provar isso bom a gente vai usar um lema que é o seguinte lema considere uma função que vai que pega uma cadeia e inverte a ordem dos vértices e coloca um sinal na frente então a cadeia faz o seguinte o mapa faz o seguinte rho de sigma é igual a sigma barra com sinal de menos 1 elevado a n n mais 1 sobre 2 onde sigma barra é a cadeia que pega t0 e t1 até tn e leva em sigma de tn até t0 tá então exatamente eu inverter a ordem dos vértices tá então o meu mapa rho ele inverte a ordem dos vértices e ele coloca um sinal na frente o lema é que o rho é um mapa de cadeia bom isso é praticamente trivial e aqui entra o sinal também né pra você ver que que o mapa de cadeia não tem um sinal você vai precisar usar esse sinal senão você teria que a diferencial se você só invertesse a ordem você calcula o diferencial calcula o bordo você vai ter um sinal você não vai ser um mapa de cadeia em geral você vai ser o d d de rho vai ser rho de d mas com um sinal na frente mas quando você coloca esse sinal fica o mapa de cadeia e a segunda propriedade é que rho é homotópico a identidade tá e aqui de novo é bom isso aqui você tem que usar um operador acho que é tipo um operador prisma basicamente tá não é muito difícil mas também é meio técnico a gente já fez várias coisas parecidas então vou deixar esse lema como exercício também usando esse lema a gente vai demonstrar a proposição o fato dele ser homotópico a identidade vai implicar claro que o rho ele induz um isomorfismo tanto em homologia quanto em comologia então agora a gente vai demonstrar a proposição então vamos começar vamos pegar representantes do alfa um representante do alfa e um representante do beta então o phi e o psi eles são cocadeias o phi é uma cocadeia de grau k e o psi é uma cocadeia de dimensão l e agora o argumento é que em vez de a gente pegar o produto o produto cup de phi com psi a gente pode pegar a gente pode considerar o mapa induzido primeiro a gente considera o rho estrela dos dois e pega o cup e a gente vai ver porque isso aqui é bom isso aqui é bom bom vamos pegar também uma cadeia para a gente poder avaliar as coisas vamos pegar um representante então vou pegar um simplexo singular e agora em vez de eu fazer de repente o que vocês gostariam de fazer é isso daqui mas na hora de trocar vai ser um pouquinho complicado é mais fácil você fazer você trocar a ordem primeiro fazer o rho estrela de phi cup com o rho estrela de psi e agora aplicar isso aqui no sigma dá para fazer de outra forma também mas é um pouquinho mais eu acho que fica mais fácil fazer assim e a gente sabe que em homologia esse rho estrela vai desaparecer vai virar identidade então a gente pode no nível de cadeia a gente tem que botar o rho estrela e o que o rho estrela faz no nível de cadeia bom primeiro eu tenho que fazer o cup ou seja primeiro eu tenho que quebrar o sigma e depois aliás eu quero fazer primeiro eu quero fazer a conta primeiro do outro eu quero fazer primeiro o rho estrela de phi cup com psi avaliado em sigma então o que que é isso eu vou trocar a ordem eu troco a ordem de todos os vértices de de sigma então eu vou escrever vou denotar assim isso aqui vai ser phi cup com sigma eu vou ter um sinal de menos 1 elevado eu vou chamar k mais l de n então menos 1 elevado a n n mais 1 sobre 2 e agora eu aplico rho a sigma quer dizer agora eu vou ter o sigma barra o sigma barra eu vou denotar ele assim o sigma restrito a vk vn até v0 essa é a minha anotação para o sigma barra esse restrito não é bem restrito porque na verdade é um outro mapa não é exatamente uma restrição mas isso aqui é só uma anotação que eu acho que dá para entender o que eu quero dizer com essa anotação agora eu coloco o sinal do lado de fora menos 1 elevado a n n mais 1 sobre 2 e agora quando eu quebro isso daqui acontece uma coisa interessante que eu vou quebrar eu vou pegar o fi nos k primeiros elementos e o psi nos l últimos então isso aqui vai ser fi de sigma que vai de vn eu vou escrever k mais l vai até vl eu pego os k primeiros mais o primeiro os k mais 1 primeiro e depois eu multiplico por psi que vai de sigma restrito a vl até v0 e o que é isso daqui isso daqui é o simplexo sigma restrito a vl até vk mais l só que com os vértices trocados então isso daqui é a mesma coisa que ro estrela não ro sem estrela ro embaixo de sigma de vl até vk mais l só que com o sinal na frente certo? bom deixa eu escrever assim com o máximo passo no meio é isso daqui é o barra desse cara e esse daqui é o sigma que vai de v0 até vl com barra tá? e agora eu posso escrever isso daqui como como o que? isso aqui é quase que o ro desse elemento só que tem que estar faltando um sinal então vou ficar com menos 1 elevado a n n mais 1 sobre 2 agora eu vou botar o sinal desse cara isso aqui vai ser menos 1 elevado a menos k k mais 1 sobre 2 na verdade tanto faz se eu botar menos ou mais porque é um sinal e o inverso do sinal é o mesmo sinal mas eu vou botar o menos porque vai facilitar a conta um pouquinho na frente então isso aqui vai ser menos esse cara fi de ro de sigma vezes agora eu tenho outro sinal que é menos 1 elevado a menos l l mais 1 sobre 2 vezes o psi de ro de sigma não, não é ro de sigma é ro de sigma ah, não tem espaço desculpa é ro de sigma restrito a vk mais l e aqui eu tenho outro sinal menos l l mais 1 sobre 2 psi de ro de sigma restrito a v zero até vl ok? e agora é agora como eu posso juntar os sinais e como um anel é comutativo eu posso trocar a ordem desses caras esse é um elemento do anel esse é um elemento do anel eu posso trocar a ordem e agora eu vou ter esse sinal n n mais 1 sobre 2 menos k k mais 1 sobre 2 menos l l mais 1 sobre 2 bom, vou chamar isso aqui de epsilon é um sinal que depende de n k e l daqui a pouco a gente calcula vezes o que? agora eu tenho psi de ro desse cara então isso aqui é o ro estrela de psi avaliado em sigma de v zero até vl vezes o ro estrela de phi avaliado em sigma de vl até vk mais l então eu tenho então eu tenho o sinal que depende de n k e de l vezes o que? ro estrela de psi cop com ro estrela de sigma isso aqui tudo avaliado não de phi isso aqui tudo avaliado em sigma então o pulo do gato aqui é a gente perceber que qual que é a ideia principal que eu acho que é importante ver porque essa conta às vezes vocês podem se perder a ideia é que a gente está querendo trocar a ordem do cup então quando você coloca o cup você está comendo os primeiros vértices os primeiros vértices um e os últimos vértices o outro quando você trocar a ordem fica uma coisa meio estranha mas se você já tivesse trocado a ordem inicial no primeiro momento quando você come você vai comer exatamente o que você precisa para trocar a ordem então não sei falar isso de outras palavras mas eu acho que dá para ver pela conta que essa coisa de trocar se você trocar a ordem antes do cup vai ser a mesma coisa que trocar a ordem depois do cup trocar a ordem de cada um depois do cup só que você vai pagar um preço que é o sinal então o sinal que é esse epsilon de n, k, l é o que? menos 1 elevado a n ao quadrado menos mais n menos k ao quadrado menos k menos l ao quadrado menos l sobre 2 e que número é esse? bom, k mais l igual a n então eu cancelo aqui n ao quadrado menos k ao quadrado menos l ao quadrado alguém está vendo de cara o que é? 1 sobre 2 isso aqui é n n menos k n mais k menos l ao quadrado sobre 2 e n menos k é l então isso aqui é l então isso aqui vai dar l n mais k n mais k menos l sobre 2 n menos l é k então vai dar 2k isso aqui é 2k então vai dar kl então o sinal é menos 1 elevado a kl então o que a gente viu nisso daqui a gente viu que o produto cup definido dessa forma digamos fácil ele não tem a propriedade boa para a propriedade de você trocar mas se a gente tivesse definido o produto cup como em vez de simplesmente você quebrar a cadeia nos primeiros vértices nos últimos vértices mas se a gente tivesse feito isso com algumas permutações que é basicamente o seguinte primeiro você você primeiro troca a ordem do simplex depois você quebra e depois você destroca a ordem e você coloca um sinal apropriado aí sim ele teria essa propriedade mas como por esse lema esse mapa é homotópico a identidade a gente pode fazer da forma mais fácil e ver que em homologia essa relação é de fato satisfeita então a gente provou essa relação daqui em comologia alguma pergunta sei que é uma quantia meio enrolada mas mas não tem nada de mais assim então a conclusão é que se R é um anel comutativo se R é um anel comutativo então a comologia de X com valores em R é um anel graduado comutativo comutativo um anel graduado é simplesmente um anel que possui um grau e de forma que o produto é a soma dos graus e um anel graduado ele é dito comutativo se ele é super comutativo dessa forma se essa relação é válida ele é comutativo quando isso daqui for positivo e ele é anticomutativo quando isso for negativo mais algumas coisas sobre a comologia sobre os produtos cup uma outra relação que vai ser importante é que o produto cup induz produtos cup em homologia relativa isso daqui vai vai ser importante nas considerações que vão seguir principalmente da aula que vem aqui a gente o produto cup se você digamos se você pegar uma das das comologias relativas se eu pegar essa comologia daqui relativa a eu vou ter um produto que vai ter valores na homologia relativa bom isso aqui é segue daquela primeira proposição da regra de Leibniz para o produto cup se a gente pegar uma coisa fechada aqui e aqui a gente pega uma cadeia uma cocadeia com um co-bordo em A não é difícil de ver a relação que a gente vai obter quando a gente faz o cup a gente vai ter uma coisa relativa em A então se um deles é relativo a gente consegue ainda assim obter uma coisa relativa e a mesma coisa na outra ordem deixa eu escrever aqui a gente tem um cup aqui a gente tem também um cup e o caso em que os dois são relativos também claro que também funciona isso aqui é tudo bem formal não tem nada de mais é só o fato desses produtos de cup estarem definidos nas homologias relativas é simplesmente uma consequência da da equação de Leibniz da equação de Leibniz para o cup tá mas em geral a gente tem uma relação um produto um pouquinho mais interessante que é o que acontece se eu pegar homologias relativas com dois conjuntos diferentes o que acontece agora é que bom a diferencial vai poder estar na união dos dois né a gente vai ter se você pegar um cara relativo em A para A você tentar fazer o cup dele com uma cocadeia relativa a B é isso daqui vai tomar valores aonde na homologia K mais L de X relativo ao que a gente chamou de A mais B lembra que esse complexo não é exatamente a união mas é o complexo o complexo né Cn de A mais B não é a união mas é o complexo gerado pelas cadeias que tomam valores em A e tomam valores em B então é a soma de cadeias em A com cadeias em B mas a gente viu que esse cara a inclusão desse cara na união ela é homotópica identidade isso aí foi a divisão baricêntrica então essa comologia daqui ela é isomorfa a comologia de X com valores na união tá bom esse vocês podem estar perguntando por que eu estou falando sobre isso mas esses produtos induzidos eles são úteis em alguns cálculos a gente vai calcular por exemplo o anel de comologia de RPN de CPN e essas relações vão ser importantes tá outro comentário outra relação importante do produto cup é a relação com o F estrela com o mapa induzido se F é um mapa de X e Y então a gente pega duas classes de cohomologia de Y então o F estrela de alfa cup com beta é o F estrela de alfa cup com F estrela de beta tá e bom por que isso é isso de novo uma propriedade muito parecida com formas então isso aqui é porque como é que a gente mostra isso a gente pode mostrar no nível de cadeia de cocadeia e aí isso vai passar para a homologia no nível de cocadeia se eu pego FI e PSI cocadeias com valores em R então o que que é a gente vai pegar o F sustenido em cima desse cara isso aqui avaliado em um sigma é por definição o FI cup com psi de F sustenido embaixo de sigma e F sustenido embaixo nada mais é do que F composto com sigma quando sigma é um gerador quando sigma é de fato um simplex singular então agora a gente pega simplesmente a restrição como a restrição é a mesma coisa que a composição do lado direito com a inclusão isso aqui comuta com o F o F sustenido então é isso aqui é FI de F sustenido de sigma restrito a sei lá V0 até VK vezes Psi de F sustenido de sigma restrito a VK até VK mais L como eu falei como eu falei a restrição comuta com a composição por F porque a composição por F é do outro lado então a gente pode botar parênteses aqui botar parênteses aqui e agora a gente simplesmente tem que isso daqui não tem mais espaço mas eu vou escrever aqui isso aqui simplesmente é F sustenido de sigma cap não de phi cap com F sustenido de psi avaliado em sigma tá e aí isso passa para a homologia obviamente então a gente tem essa relação daqui que pode ser útil agora um teorema importante que eu não tenho tempo de mostrar hoje mas que eu vou citar porque para a gente poder mostrar na aula que vem é o cálculo do anel de homologia dos espaços projetivos então o anel de homologia de RPN o RPN com valores em Z é uma coisa complicada mas RPN com valores em Z2 a gente viu que não é complicado o RPN com valores em Z2 a gente tem um Z2 de 0 até N então pelo termo de coeficientes universais por exemplo dá para ver não é muito difícil que pelo menos como grupo esse cara daqui ele tem a mesma a homologia a isomorfa com homologia a homologia de de RPN com valores em Z2 ela é um Z2 para cada grau de 0 até N e a mesma coisa com a homologia mas como anel isso daqui vai ser o anel gerado por alfa cocientado por alfa elevado a N mais 1 ou seja em outras palavras a gente sabe que esse cara daqui ele é um Z2 para N o H1 a gente sabe que a comologia de RPN com coeficientes em Z2 ela é Z2 para K de 0 a N e 0 se não e o que isso está dizendo é o seguinte se você pegar o gerador o alfa é o gerador de H1 se você pegar o alfa ao quadrado isso aqui vai ser o gerador de H2 se você pegar todas as potências do alfa isso aqui vai ser o gerador do HK respectivo então o HK ele é o gerador de HK de RPN com valores em Z2 e a mesma coisa vale para a CPN com valores em Z ou em Z2 mas já vale para Z e a mesma coisa que a comologia de CPN com valores em Z ela é como anel é isomorfa a Z de vou chamar de beta sobre beta elevado a N mais 1 onde aqui o grau de beta é 2 e aqui o grau de alfa é 1 porque a gente sabe que a homologia ou a comologia de CPN ela é não nula só nos graus pares vai de 0 até 2N e só tem os graus pares ou seja o ponto aqui é que beta cup com beta é bom a gente pega o beta que é o gerador de H2 de CPN e o beta ao quadrado ele é o gerador de H4 CPN e etc o beta elevado a K ele é o gerador de H2K tá então a gente vai ver isso na aula que vem isso é vai ser uma continha um pouco sutil mas de novo é uma coisa importante da gente lembrar que o anel de comologia de RPN com coeficientes de Z2 e o anel de comologia de CPN com coeficientes de Z são muito importantes talvez uma das coisas mais importantes do produto cup de se lembrar e um comentário importante um comentário interessante é o seguinte o gerador da comologia de RP2 é um cara em H1 quando eu faço alfa cup com alfa lembra que a gente tem essa propriedade anticomutatividade você troca o sinal então alfa cup tem que ser menos alfa cup alfa então você pensar isso aqui tem que ser zero mas lembra que está em Z2 então em Z2 o fato de alfa cup alfa ser menos alfa cup alfa não implica que o alfa cup alfa tem que ser zero então esse é um detalhe importante então de fato esse cara aqui tem ele pode ser o gerador não é óbvio que ele é o gerador só por causa disso mas pelo menos não é óbvio que não é e da mesma forma aqui quando você pega o beta ao quadrado o beta agora tem grau 2 então quando você pega beta ao quadrado quando você troca a ordem você continua com o mesmo sinal então você não tem não é obviamente falso o que eu acabei de escrever então na aula que vem a gente vai calcular esses anéis de combologia de RPN e de CPN e a gente vai falar demonstrar a dualidade de Ponca-R ver que usando o cup product na verdade é uma coisa meio que dual do cup product que é o cap product não é exatamente dual mas é uma coisa bem relacionada com o cup product é isso que a gente precisa para mostrar a dualidade de Ponca-R então vamos parar por aqui e a gente se vê na aula que vem